Estratégias e projetos de armazenagem bloco 3. Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma videoaula. Nesse bloco falaremos sobre a localização física do armazém, ponderações qualitativas e quantitativas na localização e fatores na localização. A localização física de um armazém deve levar em consideração os fatores internos e externos que compõem a decisão da instalação. Veremos a diferença entre depósitos localizados pelo mercado, depósitos direcionados pela produção e depósitos localizados em pontos intermediários. Veremos que a economia no transporte é um dos principais objetivos de otimização na escolha do melhor local. O estudo depende de técnicas analíticas que direcionam o gestor na melhor localização. Veremos um método quantitativo de localização de armazém muito utilizado na atualidade e alguns parâmetros qualitativos na sua importância que ajudam na localização. Faremos, inclusive, exercícios práticos de localização. Em seguida, veremos que a relação custo versus nível de serviço tem total influência para definir meta de receita nas empresas. Veremos a tipo de armazenagem, o que é pátio, coberturas alternativas, galpão fixo e galpão móvel. Veremos a existência de alguns condomínios logísticos que contribuem na redução dos custos logísticos. Por fim, iniciaremos nos conceitos básicos de projeto de recebimento e expedição, a metodologia e exemplos de situações que devem ser evitadas. Está pronto para saber mais? Então, é só aproveitar os seus estudos.